9 minimizadores de medo que você precisa ter na sua loja virtual. São 9 ações que você precisa ter na sua loja, que elas têm a capacidade de eliminar o medo, a insegurança dos seus clientes e, consequentemente, fazer com que você venda muito mais na sua loja. O primeiro minimizador está relacionado com a troca. Hoje, a grande maioria das pessoas que vão fazer uma compra, elas se preocupam se, e se eu não gostar do produto? Será que é fácil trocar? Será que eles deixam trocar? Será que a troca é grátis? Então, você deixar explícito, principalmente se você tem a primeira troca grátis, muitas vozes de moda que atuam nesse segmento colocam a primeira troca grátis, justamente porque, como a pessoa está comprando uma roupa, algo de vestuário, ela não sabe se quando ela vestir vai cair bem no corpo dela. Por mais que ela veja as medidas, pode ser que no corpo dela não fique tão bem. Então, ela tem esse receio de, putz, se eu comprar, será que eu consigo trocar? Eu vou ter que pagar o frete de volta? Então, quando você atua em segmentos onde o cliente tem esse tipo de insegurança, você oferecer essa primeira troca grátis ajuda demais a convencer o cliente a tirar esse medo, a tirar esse receio da cabeça dele para que ele realmente compre de você a primeira vez. A segunda ação para minimizar o medo do seu cliente é em relação à garantia. Seu produto tem garantia? Quantos dias de garantia? Quantos dias ele tem para trocar o produto caso venha com defeito? É claro que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, qualquer cliente tem 7 dias para trocar em relação ao arrependimento. Então, se ele comprou e se arrependeu, ele tem 7 dias depois que ele recebeu o produto para realizar a devolução daquele produto e você precisa aceitar. Então, isso já é algo que está no Código de Defesa do Consumidor. Os 7 dias já são garantidos para o cliente. Mas, além disso, você também tem os 30 dias de trocas e devoluções para produtos com defeito para quando o seu produto é um bem não durável, por exemplo, roupa. Ou 90 dias quando o seu produto é um bem durável, por exemplo, produtos eletrônicos, computadores, celular. Então, você deixar explícito, deixar isso de forma visível para o seu cliente. Quantos dias ele tem para conseguir trocar? 30 dias para troca ou mostrar a garantia do seu produto vai deixar o seu cliente mais seguro, vai tirar esse medo da cabeça dele. Uma terceira ação é você também deixar visível, principalmente no rodapé da sua loja e que o rodapé aparece em todas as páginas da navegação. Então, o selo, o certificado que você tem de segurança para mostrar que a sua loja transaciona as informações de maneira segura, que você tem o certificado, que você tem aquele cadeadinho, que você tem o HTTPS, que criptografa os dados quando você, por exemplo, cadastra o seu cartão de crédito ou você faz o cadastramento de algumas informações pessoais. Então, você mostrar, deixar isso explícito para o seu cliente vai também deixar ele mais confortável, sentindo mais seguro em comprar, em continuar a navegação na sua loja. O quarto minimizador de medo é você deixar as informações de atendimento também com fácil acesso, bastante visíveis. Tem loja que você visita que você não consegue encontrar, sei lá, o telefone de contato, você não consegue encontrar o WhatsApp, você fica com medo de comprar naquela loja porque você fala, bom, se eu comprar e der problema, eu não sei nem como eu falo com essa loja, não consigo achar as informações de contato dessa loja mesmo antes de comprar, né? Então, você gera essa insegurança quando você deixa as informações de atendimento muito escondidas, de uma maneira não tão explícita. Então, você deixar cada vez mais visível, tanto ali no cabeçalho, quanto no rodapé, quanto numa área específica para atendimento ao cliente, todas as informações que você tiver disponível para contato, celular, WhatsApp, o endereço, o e-mail, telefone fixo, vai deixar o seu cliente mais seguro, né? Mais confortável e vai tirar esse medo da cabeça dele também, ajudando você a vender cada vez mais. Uma quinta ação também que contribui muito é você usar algum intermediador de pagamento, algum gueto de pagamento que seja conhecido. Por exemplo, quando você usa o Mercado Pago ou o PagSeguroWall, esses intermediadores, eles fazem muita propaganda na televisão. Hoje, a maioria das pessoas conhecem e confiam nesses intermediadores. Então, se a sua loja começou agora, ela ainda não é conhecida, o fato de você usar um intermediador que tem esse peso, você vai herdar a credibilidade dele. Então, por mais que as pessoas ainda não confiem tanto na sua loja, em passar o cartão na sua loja, uma vez que elas veem que você usa, sei lá, o Mercado Pago ou o PagSeguro, eu estou usando aqui esses dois como exemplo, mas existem outros que também são bem conhecidos e confiáveis, isso ajuda na credibilidade que o cliente vai ter na sua loja e, consequentemente, ajuda também nas suas vendas. Uma sexta ação que contribui para você também tirar o medo do seu cliente em comprar de você, é você ter depoimentos e avaliações de produtos de outros clientes que já compraram de você. Então, você deixar isso explícito, você apresentar esses depoimentos e avaliações nos seus produtos ou na própria home da sua loja, vai gerar mais confiança, vai gerar mais conforto nas pessoas que estão te visitando pela primeira vez e saber que tem outros clientes satisfeitos, em saber que a sua loja é bem avaliada. Aí você pode me perguntar, ah, mas Rafael, comecei agora, minha loja ainda tem poucas vendas, eu não consegui ainda ter esses depoimentos. A minha sugestão é que você faça um trabalho proativo para conseguir esses primeiros depoimentos. Então, toda venda que você fizer, depois que o cliente receber o produto, você pedir para ele deixar um depoimento, você pedir para ele avaliar o seu produto e em troca você pode até dar um bônus, um cashback para ele fazer uma segunda compra de você. Então, você incentivar ativamente o cliente a deixar esses depoimentos e essas avaliações, principalmente no começo, vai ajudar você a ter cada vez mais depoimentos e quanto mais depoimentos e avaliações positivas você tiver, melhor vai ser a reputação da sua loja, principalmente para aquelas pessoas que estão te visitando pela primeira vez. O sétimo minimizador de medo é você ter uma presença digital cada vez maior, você estar presente em mais redes sociais, com mais conteúdo, gerando mais autoridade e tendo assim mais prova social. Quando as pessoas vão comprar de uma loja que elas ainda não conhecem, normalmente elas pesquisam sobre essa loja em outros canais. Então, a pessoa viu lá, conheceu a loja, viu o produto, normalmente ela vai pesquisar como que é o perfil dessa loja no Instagram, vai pesquisar se essa loja tem cara no YouTube, vai pesquisar se ela tem página no Facebook e vai pesquisar se ela está presente em outros canais na internet. Então, quando você está presente em mais canais, você vai gerar mais confiança para essa pessoa. Imagina se o cliente entrou na sua loja e começa a pesquisar você em outros canais e você não tem presença ou a sua presença é muito ruim, você quase não tem conteúdo, você não tem provas sociais. Isso vai depor contra a sua loja. Então, você busca ativamente, você tem um foco, um objetivo em crescer a sua presença digital cada vez mais, gerar mais prova social ajuda consequentemente em gerar mais confiança, em tirar o medo das pessoas que estão te conhecendo, que querem comprar de você a primeira vez e isso com certeza ajuda nas suas vendas. A oitava ação que ajuda muito a você eliminar o medo na cabeça dos seus clientes é a apresentação, é o seu layout. Quanto mais profissional for o seu layout, as suas fotos, a maneira como você apresenta os seus produtos, mais confiança e menos medo você gera nas pessoas, principalmente quem está conhecendo você naquele momento. quem ainda não comprou de você. Se você entra em uma loja que tem um layout ruim, que tem as fotos feias, que não mostra credibilidade visual, você já fica com o pé atrás em comprar daquela loja. Então, a apresentação visual, ter um layout bonito, atrativo, com harmonia, automaticamente gera confiança na cabeça das pessoas. Todo mundo, quando vê algo bonito, já automaticamente, inconscientemente, passa a ter confiança naquilo. Claro que não é só esse fator isolado, mas ele contribui muito. Se você tem um layout ruim, feio, você pode espantar a pessoa, ela nem navegar na sua loja. Ela entra lá. A primeira impressão que ela teve for negativa, pode ser que ela saia da loja e você perde uma possível venda. E o nono minimizador de medo é você monitorar a reputação da sua loja, da sua marca na internet. Então, além dos canais específicos de reclamação, como o reclame aqui, que você tem que monitorar, você também precisa ter uma monitoria ativa nas redes sociais. Alguém que tem um canal no YouTube, por exemplo, pode comprar o seu produto e falar bem ou mal do seu produto no próprio canal dela. Então, você tem que saber que essa pessoa falou do seu produto no canal dela. Então, você tem uma ferramenta no Google, que é o Google Alerts, que você consegue cadastrar palavras associadas à sua marca, o seu nome ou outras palavras relacionadas, para que quando essa palavra for citada em algum canal da internet, ou se essa palavra for publicada em algum local, você recebe um alerta do Google no seu e-mail, falando que foi citada aquela palavra e aonde ela foi citada para que você consiga ativamente interagir. Então, se alguém falou de você num blog, por exemplo, você consegue ir lá e interagir. Tanto para agradecer, caso for um elogio, quanto se foi algum problema, para você resolver aquele problema. Então, você ter essa monitoria ativa é fundamental para você blindar a reputação da sua loja. Problemas podem acontecer com qualquer um, mas você estar ciente dos problemas, você agir de forma rápida e resolver esse problema o quanto antes, ajuda você a ter a melhor reputação possível, beleza? Bom, então aqui eu falei de nove minimizadores de medo, que são ações para você fazer na sua loja virtual, que eliminam o medo e a insegurança dos clientes em comprarem de você, principalmente aqueles clientes que estão comprando a primeira vez, que você deve colocar em prática aí no seu e-commerce. Pode ser que alguns desses você já faça, mas é legal você fazer um checklist aí, fazer uma validação se você atua nesses novos, se você não atua em algum deles, você considerar começar a fazer isso a partir de hoje, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo para a gente poder te ajudar, para a gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana a gente publica novas aulas, a gente publica novos conteúdos que ajudam você a vender cada vez mais e ajudam você, caso você ainda não tenha uma loja, a começar na rota do sucesso. É isso aí, valeu, até a próxima aula.